E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais um produto do projeto Stense da Savelle. Então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos mais um produto para o projeto Stense da Savelle. E vamos abrir aqui a caixa para ver o que é. Vamos abrir aqui. E vamos ver qual foi o produto que chegou dessa vez. Tenho certeza que é top. Abrir aqui. Abrir aqui. Ah, chegou foi os faróis. De GTI com Angel Ice. Galera, o farolzinho top. Vou mostrar aqui para vocês. E aí está o farol. O projeto da Savelle. Top demais. Então é isso, galera. Valeu. E daqui a pouco vamos instalar ele no carro. Tamo junto. Deixe seu like e seu comentário. É melhor break, lemme spar a copa, bud. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa